A gente já começa pelo artesanato. Você que acompanha o programa e que ama artesanato vai agora aprender a técnica da decupagem com pérolas. Técnica fácil, pode ser feita e usada em vários objetos, como o MDF, para deixar aquelas peças bonitas. Talvez você tenha na sua casa uma caixinha feia, velhinha. Você pode lixar, recomeçar essa caixinha e até presentear para alguém muito especial. Quem vai dar todas as dicas é a Marjorie Mapelli, via Skype, diretamente de Brasília. Marjorie, como vai? Oi, Cláudia. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Como é que estão as coisas aí em Brasília, hein? Ai, tudo bem. Tá tudo bom. O tempo tá agradável, tá tudo ótimo. Legal, que bom. E a situação aí da pandemia, dos hospitais? É, então, Cláudia. Na verdade, a gente tá respeitando a quarentena, não tá saindo muito, então eu sei muitas coisas. É, acompanho mais pela internet mesmo, mas eu acho que a gente tem que se cuidar ainda, né? É verdade. E você faz bem, tem que respeitar a quarentena mesmo, né? E a gente tá aqui, olha, trabalhando para que vocês em casa tenham entretenimento e possam ficar aí muito bem, tá certo? Então, vamos lá. Vamos aprender essa técnica das pérolas. Ó, Cláudia, quero mostrar que a gente vai aprender hoje a colocar o guardanapo em cima das pérolas. A caixa festa da gente fica bem delicada, né? Fica um presente bem legal aí, para agora Natal, para 15 anos, que às vezes a gente não sabe o que dá de presente. Fica uma peça bem delicada. Vamos fazer essa decopagem agora. Tá, jóia. Bem bonito mesmo. Gostei do trabalho. Fica, obrigada. E eu vou te falar que, olha, eu tô há 10 anos no Vida Melhor, ou seja, há 10 anos eu vejo artesanato todos os dias, de segunda a sexta. Eu nunca vi esse trabalho, o guardanapo aplicado sobre a pérola. Muito legal. Vamos mostrar, então, aí. Fica super delicado e dá uma nova cara, né? Opa. Já, é uma cara nova. Pode começar, então, Marjorie? Tá, dá uma cara nova para a nossa peça. Então, como a Cláudia falou em início, a gente pode modificar as peças que a gente tem em casa. Tá balançando tanto o seu telefone, será que vai melhorar? Eu acho que tá louco agora. É? Tá bom. Vamos lá, agora melhorou. Tá bom. Olha só, a gente precisa só daquelas plaquinhas que a gente compra redondinha, que são de MDF. Agora, quem não tem as plaquinhas, pode utilizar outras coisas, como CD. Eu utilizei aqui também até isopor, tá? Aquelas bandejinhas de isopor que a gente compra, às vezes, com frios no supermercado. Essa bandejinha eu utilizei também, tá? Então, a gente precisa apenas de uma plaquinha, que pode ser o MDF ou essas opções que eu dei. Essa aqui foi do isopor, que eu vou mostrar para vocês. E tem algumas dicas só importantes aqui para fazer essa decopagem. Se for fazer uma plaquinha redonda, a gente precisa iniciar pela volta, porque senão a gente não consegue fechar direitinho aqui o redondo. Ele não bate, porque a gente vai largando as pérolas depois no centro para fechar o centro. Então, é importante a gente iniciar pela volta. Também passar o branco, tá? Porque aí, com o fundo branco, as pérolas brancas, se acontecer quando aparece o buraquinho entre uma pérola e outra, não fica também feio. Se a gente fosse colar direto no MDF, ia aparecer muita diferença na cor. Já esse aqui do isopor, a gente precisa passar um primer. A gente corta o tamanho que quer fazer da caixa da peça da gente, corta a plaquinha de isopor, só que passa duas camadas, duas demãos de primer, que é para proteger e não ter perigo depois de soltar a tinta. Passou as duas demãos de primer, aí passa a tinta branca de novo e a gente vai fazer a aplicação da pérola. As pérolas, eu indico muito usar as menorzinhas. Eu não sei se dá para vocês verem aqui, mas ela é bem pequenininha, ela é de 6 milímetros. A de 8 também fica bem legal, só que ela fica um pouco maior. Aí vocês vão ver, ó, que ela aparece, que assim, ela é bem grande. Então, acho que fica mais delicadinho, na verdade, as menorzinhas. Mas a gente pode também fazer com as maiores, porque essa aqui é feita com a maior. Aí eu vou colocar um pouquinho de cola branca no meu potinho e vou passar onde eu já apliquei a tinta branca. Como eu falei que tem que ser na volta, a gente vem colocando um pouco da cola e vem aplicando. Não precisa passar cola em todo, porque a cola seca. E aí vocês vão gastar à toa, porque vão ter que repassar a cola de novo. Eu vou utilizar aqui um pega-pérola, que é onde tem uma colinha na ponta que ajuda a gente a pegar a pérola. Mas se não tiver, vai com o dedinho mesmo. O dedinho deixa um pouquinho úmido, aí vai me ajudando também. Aí eu vou colocando na volta toda a... onde eu coloquei a cola já. Vou apertando o que eu já fiz aqui. Aí eu vou espichando ou encolhendo, dependendo do espaço que eu tenho. Que é pra ela poder ficar bem fechadinha, não ficar muito aberta. No centro, eu já vou fazendo ela, assim. Eu vou colocando todas as minhas pérolas e vou arrumando elas conforme o espaço. Por quê? A gente precisa fechar, deixar o mínimo buraco possível ali no centro. Então, o legal da cola branca que eu tô utilizando é porque ela não seca totalmente na hora. Então, a gente consegue ainda movimentar as pérolas. Aí a gente vai fechando o centro dela todinho. Vai colocando a colinha e vai fechando o centro dela todo. Ó, então serrei aqui na volta toda ela e vem fechando o centro. Tá, vamos fazer assim. Já não dá pra... Deixa assim, aí se você quiser você pode complementar. Enquanto eu vou dar um recadinho e aí eu volto. Então, a gente fica entendendo até a hora que completou de pérola pra gente vir com a aplicação do guardanapo. Combinado? Combinado. Então, eu volto já já. Agora, vamos voltar então com a Marjorie. Marjorie já aplicou as pérolas? Ah lá, eu dei o tempo, ela correu rapidinho e já aplicou até do redondo, né? Que você tava fazendo. Que show! Já, eu deixei aqui, ó. Ele fechou, ficou completo. Aí, a gente deixa sempre e vai espaçando ele e arrumando pra não sobrar muito, muito espaço sem as pérolas. Que é pra ficar bem legal. Aí, eu vou fazer a aplicação do guardanapo nesse quadrado que eu já deixei pronto. Porque é importante que vocês deixem ela secar as pérolas pra poder fazer a aplicação do guardanapo, tá? O quadradinho é simples, a gente só coloca mesmo as pérolas em linha reta. Não coloca ali intercalando, coloca reto mesmo, que é pra ela não ficar parecendo torta, né? Linha torta. Cuida bem pra que elas não fiquem tortas nessa reta. Pra isso, a gente vai utilizar o guardanapo. Aí, o importante do guardanapo é que ele seja também com fundo claro. Porque senão ele vai parecer muita diferença quando a gente coloca o do rasgo. A gente vem aqui no guardanapo com as películas aí segura e vem rasgando na beiradinha. Vem rasgando e destacando a flor aqui ou o que vocês escolherem. A única coisa que eu indico vocês não escolherem de guardanapo pra colocar em cima são figuras humanas ou bonequinhas, assim, ó. Que a gente tem vários guardanapos lindos, assim. Porque quando elas ficam com os olhinhos nas pérolas, fica muito feio. Ele acaba abrindo os olhinhos. Então, não é interessante colocar uma figura humana. Vários guardanapos que a gente tem aí com bonequinhas e tal, é melhor evitar. Tá. Aí, peguem outros guardanapos, principalmente o Flores, que fica bem legal. Fica uma peça delicada. Aí, a gente vem, então, destacando, assim como eu mostrei pra vocês, rasgando com a mão. Rasga tanto embaixo quanto em cima. Toda a lateral, tudo. Rasga aqui pra não ficar a marca do guardanapo. Tira as películas do guardanapo. Aqui eu já tirei as duas películas. Vou ficar só com a película da figura mesmo. Já na figura, eu venho, aplico aqui, marco direitinho onde eu quero colocar. Em cima, nas pérolas. A rua, o que eu vou usar pra colar é termolina. Pode ser também uma cola branca com água. Dilui um pouquinho pra ela não ficar muito seca. A cola gel também dá. Só que se ela for muito seca, põe e dilui um pouquinho de água se ela for a base de água, tá? Aí, a gente vai utilizar aqui a termolina. E vocês vão fazer com a incubção macia e bem leve, tá? A gente tem que ter aí, lembrando que o guardanapo é muito delicado. A gente tem que ter paciência e não pensar em afundar o guardanapo. Ele vai ser aplicado mesmo em cima das pérolas. Ó, eu vou de levinho aplicando a termolina. Bem de levinho, gente. É importante que seja com a mão bem, bem delicada. E aí, vou espichando. Depois, a gente pode finalizar também com verniz. Mas aí, vai fazer o quê? Vai passar essa demão. Vai deixar secar. Se quiser passar outra, é bom passar porque não tem perigo aí de soltar, né? É bom sempre proteger bem. E aí, depois, passa o verniz pra finalizar. Aqui, a gente não utiliza a lixa na hora de cortar a sobra do guardanapo. Porque se não vai pegar nas pérolas, vai acabar ficando feio a finalização. Então, a gente vai mesmo... Quando ele estiver molhado, a gente vem rasgando com a mão. Bem devagarinho. Ou vem cortando com a tesoura, a sobrinha. A minha aqui, ó. Minha plaquinha, ela era menor que a flor total. Então, eu aplico ela com a termolina. Venho devagarinho, molho bem aqui onde eu vou cortar, ó. Posso dobrar pra fora. E devagarinho, eu venho puxando, porque o guardanapo vai rasgando. Ó, ele finaliza direitinho, como eu preciso o guardanapo. Depois de deixar secar aqui, como eu falei, passa a verniz e finaliza. Fica uma peça, ó, bem legal as pérolas com a decopagem. Importante também não pegar um guardanapo e cubra todas as pérolas. Porque aí não aparece que é pérola. É legal que apareça. Então, era isso que eu ia te perguntar. Esse do lado, que é o azul com o branco, você pode me mostrar, por favor? É, esse aqui, ó, ela já é maior, tá vendo? Ela aparece as pérolas, mas bem menos aqui em cima, ó. Ah, tá. E fica bonito assim também, né? Porque, olha, você misturou um pouquinho assim vazado e salpicou um pouco das flores, foi isso? Isso, e as pérolas é dessa maior aqui que eu mostrei, então ela acaba aparecendo mais, né? Bem bonito. Mas como eu gosto muito dessa pequenininha, até pra arrumar, vocês vão ver que a pequenininha é mais fácil, porque ela a gente consegue arrumar melhor no espaço que a gente tem. Ela acaba ficando mais delicada, né? Então, é sempre legal pegar um guardanapo menor mesmo, pra que apareça as pérolas. Eu acho que o interessante é elas ficarem aparecendo. Aí eu finalizo sempre com a correntinha, ou de pérola, ou a correntinha de estrafo. Por exemplo, se eu for colocar aqui nessa caixa, eu deixei ela pronta, fiz uma outra decopagem embaixo, uma outra técnica. Se eu for colocar ela em cima, depois de ter passado o verniz, eu coloco ela, coloco a cola branca, tá? Centralizo ali bonitinho. E aí eu venho com a pedacinha de uma fita dessas por metro, pode ser de estraza, pode ser de pérola, e venho, tô colocando na volta. Eu acho que dá um acabamento bem legal e combina também com os pezinhos. Ai, ficou muito lindo. Seu trabalho é muito delicado, viu, Marjorie? Muito bonito, meus parabéns. Obrigada, Cláudia. Eu é que agradeço, né? Que coisa boa a gente aprender com quem sabe, faz tão bem feito. Olha, Marjorie Mapelli, ela tá no Ateliê em Família, é o canal no YouTube, ou no Facebook, Marjorie Mapelli, ou mesmo Ateliê em Família. Se você quiser, pelo Instagram, ateliê ponto em família. E tem também o WhatsApp, porque aí você tira dúvidas, veja sobre aulas, né? Hoje em dia a gente vai fazendo aulas online, vai encontrando aí novos amores. O artesana tem sido uma boa companhia pra muita gente. Até a próxima, Marjorie, tudo de bom pra você. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Tchau, tchau. Parabéns. Eu gostei muito, trabalho bem bonito, né?